Eu fui à velha Lisboa Na cidade de Lisboa há tanta beleza Eu fui à velha Lisboa para ouvir o fato Fui até a madragoa, estive a teu lado Na alma da tua pessoa só vejo tristeza Na cidade de Lisboa há tanta beleza Esta cidade que ilumina a tua alma A tua voz encanta a gente que te ama E quando tu cantas lembra-me dos tempos velhos de Alfa E quando tu vais o alma de fadista a beleza te dá Lisboa sempre te vai ouvir a cantar o fado Lisboa sempre irá estar contigo a teu lado Lisboa sem ti será como a dama sem o seu amado Estar longe de ti é como Lisboa estar longe do fado Eu fui à velha Lisboa para ouvir o fato Fui até a madragoa, estive a teu lado Na alma da tua pessoa só vejo tristeza Na cidade de Lisboa Na cidade de Lisboa há tanta beleza Na cidade de Lisboa há tanta beleza Eu fui à velha Lisboa para ouvir o fato Fui até a madragoa, estive a teu lado Na alma da tua pessoa só vejo tristeza Na cidade de Lisboa há tanta beleza Esta cidade de Lisboa há tanta beleza Esta cidade que ilumina a tua alma A tua voz encanta gente que te ama Lisboa e quando tu cantas E quando tu cantas lembra-me dos tempos velhos de alfada E quando tu vejo alma de fanista moleza de dama Lisboa sempre te vai ouvir a cantar o fado Lisboa sempre irá estar contigo a teu lado Lisboa sem ti será como a dama sem o seu amado Estar longe de ti é como Lisboa Estar longe do fado Lisboa sempre irá estar contigo a teu lado Lisboa sempre te vai ouvir a cantar o fado Lisboa sempre irá estar contigo a teu lado Lisboa sem ti será como a dama sem o seu amado Estar longe de ti é como Lisboa Estar longe do fado